Onde eu estou? O que está se passando comigo? Gabriele! Gabriele! Onde você está? Não quero lembrar disso, Gabriele! Volta! Por que ele está chamando a estas horas? Sinto muito, filho, mas você vai ser preso pelo homicídio da sua filha Gabriele. Mas... mas eu... Somente nos sigo. Pelo hediondo crime de assassinar a sua própria filha, eu o condeno que o pendurem pelo pescoço até que você morra. Que Deus tenha piedade da sua alma. Eu sou inocente. Em frente! Podem pendurá-lo! Que seja enforcado! Meu Deus! Onde eu... Onde eu estou? Ele está vivo! Vivo! Eu... Eu criei vida! Tome! Isto fará sentir-se melhor. Um brinde... Para celebrar-me. Criei... Um ser... Humano! Minha mão... Meu Deus! É uma mão de mulher! O que esse patife desprezível fez comigo? Você pode se levantar e andar. Não há qualquer sinal de tontura. Excelente! Você pode me ouvir? Qualquer coisa. Talvez você saiba ler lábios. Não. Não. Você deve ser capaz de ouvir. Talvez o gato tenha comido sua língua. Você não imagina como esta afirmação está próxima da verdade. O que é isso? Energias profanas emanam destes aparelhos diabólicos. Certamente não são de origem terrestre. Energia, matéria, vida. Tudo o que vemos, sentimos, tocamos, ouvimos e degustamos é uma entre duas coisas. Massa ou energia. Simples? Sim. Você conhece esse homem? Ele parece tão familiar. O juiz Rottenbush me acusando pelo desaparecimento de crianças de outros vilarejos? Ah, esse covarde mentiroso! O juiz Rottenbush me acusando pelo desaparecimento de crianças de outros vilarejos? Eu criei vida, provando mais uma vez o que sempre soube ser verdade. Dane-se a modéstia. Eu sou um gênio. Eu descobri um novo material, um elemento não conhecido de número 86 nessa tabela periódica. Eu o batizei de Lifestone. Como você pode ver neste quadro, o espectro de energia contém uma faixa estreita de energia que é a essência da vida, a energia L. Ela interage com células e tecidos, de maneira que ainda não posso explicar. Mas você é a prova desse notável poder. Ah, sim. Este motivo pelo qual nós estamos tendo esta conversa. A única razão é devido à energia L. Bem, para ser específico, energia L e o cristal Lifestone naturalmente. Agora, com cuidado, coloque de volta na prateleira. Obviamente, há muito mais sobre este cristal do que querem que eu saiba. Vou examinar o material mais tarde, quando o doutor estiver entretido com seu trabalho. Como um paraquedas. Como um paraquedas. Eu tenho uma teoria. Não, é mais do que isso. A energia se move. Ela flui como ondas, misturando formas, formando matéria. A luz visível é uma onda de energia específica, como o som, a eletricidade e o calor. Consequentemente, a vida propriamente é também uma onda de energia, uma vibração específica. É absolutamente simples. O mistério da vida desvendado. 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 Os criados já prepararam um quarto para você num andar inferior. Sinta-se à vontade. Contudo, uma palavra de aviso. Embora você tenha sofrido um grave trauma, para dizer o mínimo, se você pegar no sono, bem, provavelmente será fatal. Claro que morrer não é um problema, mas a hemorragia poderá causar mais danos ao seu cérebro. Isto parece uma versão aperfeiçoada da bobina de raios daquele cientista russo, o Tesla. Sinta-se à vontade. O que... O que é isso? Qual seria o propósito? Pesquisa, claro. Aquele cretino. Pobre gatinho. Talvez músculos pudessem ser fixados à máquina para criar? O que estou pensando? Isso é doentio. Esse local está cheio de coisas que ninguém jamais deveria ver. Uma chave. Esta sala é tão pequena e sufocante. Parece que estou sendo... observado. Vejo que você encontrou o caminho para seu quarto. A propósito, caso você não se lembre, você foi vítima de enforcamento. O pessoal do vilarejo caiu sobre você como uma matilha de lobos famintos, arrancando cada um de seus membros. Definitivamente não foi seu dia de sorte, hein? Por sorte, eu tinha algumas peças sobressalentes que usei como reposição. Afinal, peças são peças. Graças a Deus. O pessoal do vilarejo. 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 Sobras? Estou faminto. Sim, isso certamente veio a calhar. Descido morto. A comida está razoavelmente boa. Pena que você perdeu. Como que sobrou? Tecido morto? Claro! Talvez eu pudesse recuperar o tecido da coxa deste peru. Algo da planilha. A CIDADE NO BRASIL Sim, estou realmente vivo. E esta não é uma vida após a morte. Então, talvez eu possa limpar meu nome. Contudo, se eu fosse costurado e ressuscitado, estou realmente vivo. O cristal Lifestone está no topo desta torre. Deve existir algum caminho até lá em cima. A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza, beleza. Talvez, se houvesse alguma maneira de prender a corda na árvore. Será que esse lunático realmente me ressuscitou? Isso é fantástico. Ninguém a não ser Deus pode ressuscitar um morto. Mas se estou aqui, eu devo descobrir se o que ele diz é verdade. Música 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 Parece que alguém, provavelmente você, deixou o gato sair do saco. Ou devo dizer, a coisa da geladeira. Sua intromissão deve ter um fim. Ou então terei que aplicar esta injeção com um potente sedativo. Música Se me roubou Se me roubou as partes para fazer meu próprio experimento Eu poderia realizá-lo aqui longe do doutor E provar de uma vez por todas Que a energia L é verdadeira Ou se estou morto Preso para sempre neste inferno Este local parece seguro das fiestas daquele doutor doentio Fedorento Este lugar fede a restos humanos Música Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. E por favor, por favor, abençoe minha mamãe e papai. O lago, o lago, o lago, o lago, o lago é tão lindo. Este castelo é tão escuro, o lago é tão escuro, o lago é tão escuro e assustador. O lago é tão escuro, o lago é tão escuro, o lago é tão escuro. É foi um homem, quem éнем, o lago é tão, o lago é tão ouvido, o lago é tão escuro, o ônibus, o lago é tão escuro, o lago é tão escuro, o lago é tão escuro, o lago é tão escuro. Querem passar a corda em meu pescoço? Eu vou mostrar a eles! Eu voltarei! Posso sentir o sangue quando perfuro o crânio espirrando em meu rosto Que gosto tal inebriante! Olhe para ele! Meu marido é tão concentrado em seu trabalho! Olá! Oi querido! Só passei para deixar umas... Isso queima! Esse produto químico! Este doutor ouro, ele é tão estranho e há alguma coisa sobre ele! Preciso ter sucesso em minhas aulas! Meus estudos são muito importantes! Em mente de um, eu parei muito parede! Bom trabalho! Tem uma hora, eu vou colocar o seu fogo aqui! Eu vou cortar outro! Ou então, eu vou pegar uma porta para você! O que é que eu vou conseguir, você vai tirar uma porta? Ou seja, eu vou pegar agora pra você! Ou seja, eu vou pegar o seu esconejo. Ou seja, eu vou pegar uma porta para você! Tchau, tchau. Tchau, tchau. O cristal está brilhando. Excelente! O que eu podia esperar? Será que eu realmente acreditava que um pedaço de comida pudesse ressuscitar espontaneamente? Sou um completo idiota. Não importa. Se estou vivo ou morto, nada mais importa. Só quero paz. Estou tão cansado. Estou tão faminto. Acabou. Não quero mais continuar com esse pesadelo horrendo. Essa coxa de peru deverá ser minha última refeição. A refeição de um condenado. Eu. Será que nunca conseguirei morrer? Será que ainda não sofri o bastante? Estou realmente no inferno. Espere. Minha comida! Minha comida! Minha nossa! O doutor maluco estava certo. Ele realmente zumbou de Deus e... E criou vida. Mas... Isso significa... Oh, meu Deus. As anotações do doutor. Preciso escapar logo antes que ele descubra que eu as peguei. Preciso escapar deste castelo. Mas sou um assassino condenado. Se eu sair deste lugar, serei caçado como um animal. Eu. 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 Bem, Philip Admiro sua natureza curiosa E aplaudo sua persistência Mas você meteu-se em assuntos que não lhe dizem respeito Minhas anotações são confidenciais Se você não devolvê-las imediatamente Deixe-me dizer o seguinte Fui eu quem lhe deu a vida E tenho todo o direito de tirá-la Você aproveitou-se de meu temperamento gentil e generoso E esse foi um grave erro de sua parte E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quero minhas anotações. Se inscreva no canal. 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 Devo voltar ao trabalho. Droga! Onde estão minhas anotações? Se inscreva no canal. Estou tão cansado. Estou tão cansado. Se inscreva no canal. Minhas anotações. Minhas anotações. Onde estão minhas anotações? Legenda por Fábio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Quem é esse homem malvado que quer me torturar tão brutalmente? O que é isso? Aquele doutor maluco deve ser preso. Eu preciso sair deste lugar. Espere. Esta mão parece ser pequena o suficiente para passar pelas algemas. Se eu pudesse soltar minha outra mão... Alguém está baixando uma chave. Talvez para soltar minhas algemas. Mas quem é este? Quem está me ajudando? Deve haver uma forma de sair daqui. Preciso sair deste lugar. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sabia. Esta anotação tem minha caligrafia. É a mesma carta que escrevia a pessoa que financiou minha pesquisa. Foi o doutor. Esse sujeito pagará por isso. Foi ele quem financiou minha pesquisa que resultou naquela explosão fatal. Minha pobre esposa. Ela era inocente. Ela não merecia morrer. Mas ele sim. Minha pobre esposa. A pesquisa sobre o creme de proteína elétrica, a Energia L, foi baseada em minha pesquisa. Minha esposa. Preciso encontrá-lo. Ele roubou tudo de mim. Minha esposa. Minha filha. Meu trabalho. Minha filha. Preciso encontrá-lo. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Meu filho. O doutor deve pagar. www.crcール.com.br O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?